Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Dave Jones, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje nós vamos assistir um trailer de gameplay que acabou de sair de um jogo que vai sair em breve Que é o jogo do World War Z Eu já falei desse jogo aqui, esse jogo é inspirado num filme, um filme do zumbi Onde existem hordas de zumbis gigantes atacando a galera, que não sei o que Saiu mais o gameplay, vamos dar uma olhada, vamos fazer uma análise aqui tranquila Porque esse é um jogo que tem tudo a ver comigo e com meus amigos, a gente adora jogar jogo junto assim Mas antes da gente continuar, eu quero lembrar pra vocês que saiu podcast novo Todo sábado sai novo podcast e atenção, atenção Essa semana vamos começar uma novidade, na quarta-feira Na verdade vai ser ali quarta ou quinta-feira, fiquem atentos nas redes sociais A gente vai fazer o 2D Podcast ao vivo, tá certo? Eu e o Dino ao vivo em live no Facebook, tá? Então fiquem atentos que eu acho que vocês vão gostar Mas o podcast da semana já está no link aqui embaixo Vamos então ver, esse vídeo está na Playstation Europe, mas saiu em vários lugares isso aqui, tá? E é o bagulho, zilhões de zumbis Um jogo cooperativo de até 4 pessoas tentando sobreviver nesse mundo O filme do World War Z, eu não sou muito fã não, mas tem gente que gosta bastante E esse filme é baseado num livro que é bem famoso Mas o que eu vi de gameplay até agora eu gostei Resta saber, cara, vocês vão ver isso aqui E você vai olhar que nem eu, tipo, cara, isso aqui é possível? Tipo assim, eu vou jogar no PC, obviamente Mas, né? Ele vai ter pra PC, pra console, vai estar previsto pra sair agora dia 16 de abril, tá? E o World War Z, ele vai ser da Epic Store, não vai ser da Steam Infelizmente não vai ter na Steam, se você quiser se comprar lá não pode Mas então, vocês vão ver coisas aqui que você vai falar Cara, isso aqui vai sair pra console? Pois é Imaginar que esse jogo vai rodar direito em console é surreal Eu duvido se vai rodar direito em PC isso aqui Vocês vão entender porquê Vamos lá, vamos então ver esse trailer de gameplay Overview, eles vão mostrar mais ou menos um pouco do gameplay E vamos ver Ó, para as armas, eles estão falando Olha isso Olha a quantidade de zumbi Não, 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 para aqui, ó Presta atenção Isso aqui é uma... Olha a quantidade de zumbi que tem nessa tela Você consegue imaginar isso aí sem frame drop? Sem travar? Sem lag? Pois é Difícil Vamos lá Parece interessante Né? O cara que tá falando é um desenvolvedor E ele vai falando algumas coisas do jogo E eu vou falando pra vocês Ó, uma coisa que ele falou Inclusive tá mostrando aqui Isso aqui é a primeira vez que eu vejo, tá? Ali tem a questão da dificuldade Tem os episódios Tem o time Vai ser até quatro pessoas mesmo Tem dinheiro Que deve ter microtrenação, óbvio É... E aí tem as, né Os lugares Vão ser vários lugares do mundo que vai ocorrer Então provavelmente você deve controlar personagens diferentes Eu imagino Então, tipo Você cria esse personagem Ou se o personagem você luta em qualquer lugar Porque questão de história não faz... É... Ah, bom Sei lá, talvez eles viagem Mas tá aqui, ó Nova York, Jerusalém, Moscou e Tóquio São os pais... Os pais, não As cidades que tem Olha lá Esse aqui são os personagens Eu não sei se a gente vai controlar todos eles em cada fase E tá aqui, ó Quatro sobreviventes esperados De Moscou São forçados a entrar na cidade Pra procurar comida e tal E aí tem uma historinha em cada episódio São três capítulos Olha que interessante Assim Ele falou que no lançamento vão ser três capítulos O jogo Com vários episódios em cada um Tomara que tenha conteúdo suficiente, né Mas você vê Que falou Ah, não Vai ter história Você vai ter que É... Invadir um trem E conseguir tomar ele e fugir Ou Fazer uma fuga por barco Como é o caso aqui E isso é legal Mostra a variação de gameplay E não só a parada Sempre repetitiva Que negócio, galera Não dá pra acreditar até jogar, tá Mas Parece Parece bom Olha lá Olha a quantidade de zumbi Olha isso Cara, e se isso aqui for gameplay Tipo aqui Tá vendo essa quantidade de zumbi Isso aqui Isso aqui parece um shopping, né Pô, irado os cenários, né Você vê que as animações de zumbi Não são as melhores do mundo, não Mas ok Agora você imaginar que vai ter tudo isso Tudo isso de NPC na tela E não vai ter frame drop Vai rodar liso Se os caras conseguirem Eu vou aplaudir Mas eu tenho minhas dúvidas Vambora Ó É, as animações Dos zumbis parecem toscas Mas a do seu personagem parece legal E você vê que aquele personagem Tem certas personalizações Então dá pra você mexer no seu boneco e tal Aí você viu aqui que o barulho Obviamente, em qualquer jogo desse estilo O barulho Né É determinante Pro zumbis te acharem e tal E você viu o tamanho das hordas Então tem que tomar cuidado Esse jogo, galera É muito similar Ao estilo do jogo que teve Do The Walking Dead O Overkill Foi um desastre Completo Tá Vamos torcer pra que esse não seja Silenciadora lá Olha isso Olha a quantidade de zumbi Moleque O que é que é que é que ele falou Ele falou uma coisa interessante Não sei se eu acredito Mas ele falou que A inteligência artificial Dos zumbis e do jogo Se adapta conforme você vai jogando Pra ficar mais difícil Não sei se é verdade Vamos voltar aqui Isso aqui eu não acredito Que é gameplay Pode ser uma cutscene Isso aqui Você tá vendo a quantidade de bicho na tela Isso aí não dá O computador vai explodir Uma coisa dessa aqui Mas ele falou Assim Se o computador tiver sentindo Que você tá progredindo muito fácil Ele vai deixando o jogo mais difícil É interessante Vai É interessante Olha isso cara Sei lá Aí eu não gostei não Ele falou assim Se tiver muito mole A gente vai deixar difícil Mas se tiver muito difícil A gente vai facilitar Não acho que tem que facilitar Acho que tem que ser justo Tipo pra você ter A certa dificuldade ali Não faz Porque Se Porque assim Ele falou Ah não Se você tiver com pouco recurso Eu quero A gente vai te dar Mais paradinha Então qual é o sentido De você administrar recurso Sai gastando tudo Se o jogo vai te dar bagulho Pra passar Então sei lá Moleque Não, não Olha aí Volta aqui Irmão Olha a quantidade De zumbi aqui No game Nesse vídeo Que eles estão mostrando O troço tá perfeito Tá liso Não tem problema nenhum Pois é né Não acredito Que vai ser assim sempre Caraca Muito sinistro Muito complicado Vai ter que procurar Lute Que vai ter coisa No caminho Ter coisa escondido Ah e falou Que vão ter Os melhores lutes Vão estar escondidos Em certos lugares Que não vão estar Na linha principal E você vai ter que Se esforçar mais Pra pegar Isso é bom também Ó tem zumbi especial Olha isso moleque É um zumbi SWAT né Foi provavelmente Um cara da SWAT aí Que virou zumbi E tá todo equipado E aí vai ser mais intenso De matar Caraca moleque Esse zumbi Caraca viu Tem uns zumbis tóxicos Se você não dá O headshot Ele começa a jogar Uma nuvem tóxica Que loucura Ah e tem um zumbi Que grita Pra chamar mais zumbi Olha Cara Isso aqui Eu não consigo acreditar Que isso aqui Implica Desculpa Mas eu não consigo Eu tenho que esperar Pra ver E não falta muito De 16 Mas essa quantidade Assim Eu até acredito Que eles vão botar Agora que vai rodar direito Eu tô muito na dúvida Credo Eu tenho vários Zumbis especiais Já viu Esse aí é outro É o que pula Caraca maneiro Olha o outro cenário Olha isso Ó Aí aqui ele tá botando As skills Isso é bem legal Pra você ir evoluindo E ficando melhor Acho muito bom isso Muito legal Tô animado cara Pô se esse jogo funcionar bem Vai ser tão divertido Com os amigos As armas Dá pra fazer upgrade Nas armas E aí depois Eu vou poder fazer Dificuldades maiores Que você ganha mais coisa Olha isso moleque Qualidade de zumbi Quero só ver Quero só ver Se vai ser isso mesmo Moro É Muitas promessas A gente já tá acostumado Com essas promessas Né Pois é Lembrando que esse jogo É totalmente online também Então ainda tem a questão Do servidor Quero só ver Quero só ver Espero que seja bom Como parece Espero que seja O mais importante Eu espero que seja Divertido Tá bom? Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau